Canções, interpretações e muita poesia. Esta é a proposta de um grupo de artista que se prepara para homenagear o poeta cuiabano Manuel de Barros. Ele faleceu no dia 13 de novembro. A apresentação será na próxima terça-feira. Os ensaios seguem de forma bastante intensa em Cuiabá. Em cena, muita música e declamação. O espetáculo reúne cinco poemas de Manuel de Barros, que retratou como ninguém as singularidades de Mato Grosso. A homenagem ao poeta vem em versos e prosas declamados pelo ator Luiz Carlos Ribeiro, que divide a interpretação com a direção. Um desafio e tanto. Estou desdobrando todo o papel de diretor, de concepção do espetáculo e também de ator no palco. Mas a gente vai dar conta. Por causa do Manuel, a gente faz qualquer negócio. As canções são marcantes em uma hora e quinze de apresentação. Além da viola, violão, tem um acordeon, viola de coxo e um mocho. Música Vera Capilé participa com nove canções, entre clássicos como Vila Lobos e Regionais. São músicas todas que casam muito bem com a poética do Manuel de Barros. E está sendo, assim, muito prazeroso fazer. Não só pela homenagem que a gente vai prestar a esse grande poeta, a esse poeta maior, como também pela filantropia que esse show está fazendo. Tanto Vera quanto o ator Luiz Carlos conheceram pessoalmente o poeta Manuel de Barros. A proximidade do passado foi importante na construção do espetáculo. Manuel, Leite Barro Pantanenho. Tive uns quatro encontros com o Manuel, aqui em Cuiabá, né? E declamei pra ele quando ele recebeu a comenda, quando o Dante era governador. Foi lá na academia Mato Grosso de Letras e eu declamei pra ele. Foi a primeira vez que eu declamei pra ele que ele viu a minha interpretação. E ele ficou vermelho na plateia. Quando terminou eu fui abraçá-lo, eu preferi me cumprimentar. E aí eu falei, poeta, e aí? O que você achou? Aí ele falou pra mim assim, bem cuiabanamento, falando batata. Quer dizer, estava ok. Gostoso você saber que você conheceu aquela pessoa, que você sabe o jeitinho dele, como é que ele receberia esta homenagem. E o Luiz, aqui em Cuiabá, é das pessoas que mais retratam a palavra do Manuel de Barros. Ele retrata muito bem o Luiz Ribeiro. O poeta nasceu no Beco da Marinha, em Cuiabá, em 19 de dezembro de 1916. Morou no coração do Pantanal quando criança. Aos 19 anos, escreveu seu primeiro poema e cruzou fronteiras, passando alguns anos na Bolívia, Peru e depois partiu para Nova Iorque, onde estudou cinema e pintura, povoando assim sua poesia com as imagens mais ricas e distintas. Depois retornou para o Brasil e, posteriormente, a Mato Grosso, onde deixou marcas profundas. Ele faleceu em novembro de 2014, aos 97 anos de idade. Ele colocou essa nossa natureza pungente nas palavras e mandou para o mundo. Então, ninguém como ele colocou, assim, de uma forma tão simples e poética, o nosso Pantanal, os nossos pássaros, os nossos animais, como o Manuel de Barros. O espetáculo solidário Manoel Leite Barro Pantaneiro acontece na próxima terça-feira, dia 9, no Espaço CDL, em Cuiabá. A entrada custa R$ 50. A arrecadação da bilheteria será destinada ao Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, em Varzagrante. E, por isso, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil.